Olá, Estação Cultura está no ar e hoje falamos de música com o jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura e também dos novos lançamentos de literatura. Começamos com fotografia. Fotos de personalidades do rock do Rio Grande do Sul estão em exposições no Sesc, no centro de Porto Alegre. A mostra é parte das comemorações da Semana do Rock na expressão de cada roqueiro a paixão pela música. 28 artistas dos mais icônicos do rock no estado foram clicados por Fernanda Chamali e agora integram a mostra retratos clássicos do rock gaúcho. O trabalho segue em criação há dois anos e homenageia a rica cena roqueira com músicos de várias gerações. Eu percebi que esse universo artístico era uma espécie de mina de ouro para me dar recursos potencial para eu desenvolver um trabalho e eu tinha toda uma relação com essas pessoas de conhecê-las e admirar o trabalho. Então é uma espécie de homenagem ao músico gaúcho. Fernanda já abordou o tema rock gaúcho em livro. Nesse trabalho, alguns retratos são casuais, feitos em situações não combinadas, às vezes em camarins antes da apresentação. A luz é ambiente, os figurinos são da situação em que eles se encontravam e a escolha do preto e branco foi uma escolha de limpar o ambiente que muitas vezes tinha uma luz amarelada e uma saudade incrível do tempo que eu fazia o preto e branco em filme lá no século passado. Então dá um sentido atemporal. Eu tenho um fragmento da cena rock porto-alegrense e o repertório é muito maior do que o que eu tenho. E os encontros com as focas, com os personagens, eles são através do meu cotidiano, da minha circulação. Então, com o tempo eu tenho a aspiração de construir novos retratos com pessoas que eu também não me relacione, mas que fazem uma música tão importante quanto esses que estão aqui. Os músicos, os nossos personagens, são uma faceta importante da nossa história, que contam o nosso cotidiano, que vivem a nossa poesia da cidade de Porto Alegre. Então, eu acho que eles são a nossa joia. Paulo, a gente viu as fotos da Fernanda contando um pouco dessa história do rock gaúcho e agora você está trazendo aqui uma caixa com um pouco da história do samba brasileiro. Samba brasileiro, pois o Brasil resolveu olhar para dentro de si próprio e ver que a música brasileira é um manancial tão grande e que estava sendo esquecido. A memória da música brasileira estava ficando um pouco de lado. Então, a partir de um certo momento, as coisas começaram a acontecer e eu vou mostrar para vocês hoje uma caixa sensacional, patrocínio da Petrobras. Está aqui a caixa, Samba Book Martinho da Vila. A história é a seguinte... É uma caixa bem grande, né? É uma caixa multimídia, né? Vamos começar aqui. Vamos abrir ela aqui e vamos mostrar aqui. Primeiro, olha Newton. Newton vai segurar para vocês aqui. Os dois CDs com grandes nomes da música brasileira, Luiz Melodia, Pitty, João Bosco, Elza Soares, Diogo Nogueira. Gente das mais diferentes extrações cantando os grandes sucessos do Martinho da Vila. Esses dois shows que estão no CD têm um DVD também. Não está aqui na caixa, mas existe. Aí vem... Deixa eu mostrar primeiro esse aqui, que é bacana, para os músicos e para o pessoal aí do samba. As partituras. Um livro de partituras do Martinho da Vila. 60 músicas das mais interessantes da carreira do Martinho estão aqui nesse livro de partituras. Abre aí, Newton, para mostrar para o pessoal como é que é o esquema. Está ali, olha. Pequeno Burguesão. O Newton deu sorte. Primeiro sucesso do Martinho da Vila. Te lembra, né? Vestibular, eu vou ser um vestibular. Pois é. Pequeno Burguesa está aqui. Como tocar o Pequeno Burguesa. Isso é ótimo para os sambistas também continuar difundindo esse material dos grandes nomes da música brasileira e que as partituras estão aí. Para fechar a história, vem isso aqui, que é o mais interessante para o leigo, para o cara que gosta de música, para o fã do Martinho. É um livro chamado Disco Biografia, assinado pelo jornalista carioca Hugo Sucman, que conta a história do Martinho da Vila a partir dos seus discos. A partir do seu primeiro lançamento, o disco Martinho da Vila, de 1969, até o disco de 2012, são 41 discos na carreira do Martinho. E esse livro conta como foi feito cada disco, o que estava acontecendo com o Martinho da Vila nessa época, o que motivou ele a fazer tal música, a compor tal melodia. Então é muito interessante porque dá um panorama da carreira do Martinho a partir dos seus discos, a partir da sua produção musical. Esse trabalho já tem sido feito, já foi feito com o João Nogueira, que é um livro maravilhoso do João Nogueira. Já tem, já saiu, já está nas livrarias o do Zeca Pagodinho, também contando a história desses grandes nomes do samba a partir da sua discografia. Isso aqui, essa caixa, está sendo distribuída para as bibliotecas e para as emissoras de rádio. Essa caixa aqui é da FM Cultura, que eu peguei emprestado ali. Mas esses itens todos estão à venda separadamente. O livro, o livro de partituras, o DVD e os dois CDs com esse manancial de gente da música brasileira, das várias extrações, interpretando a música do Martinho. Finalmente, né, Newton? Que bacana. O Brasil se volta para a sua própria produção musical e, especialmente, em preservar essa memória musical. Está aí, agora o repertório do Martinho não se perde mais. Que legal. Quer mais, Paulo Moreira, sempre de segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura, 107,7. Paulo, continue aqui com a gente, por favor. Claro. Daqui a pouco a gente vai conversar com Luiz Guimarães sobre o lançamento do primeiro livro dele. Mas tem mais música na nossa agenda cultural. Confira. Hoje, às 8 horas da noite, acontece o projeto Fronteiras, no espaço cultural Meme Santo de Casa. A intenção é unir artistas de países diferentes em um show acústico. Nesta edição, as atrações são os cantores e compositores Edgar Parobé, do Rio Grande do Sul, e Mila Hardy, dos Estados Unidos. A cantora Naná Rizini se apresenta amanhã na Sala Álvaro Moreira. A artista divulga o seu segundo disco, o Lá, na, na, na. O show começa às 20 horas. E a banda Tribo Brasil é a atração do ocidente acústico de amanhã. Os músicos lançam o disco Peixe Já Que Não Há, em um show com participações especiais. A apresentação começa às 22 horas.